Começamos o vlog, hein? Como é que tamo? Olha como é que tamo. Olha que eu vim trazer pra passear comigo hoje. Só eu e ela hoje, viemos passear no shopping, porque eu amo a minha sogra, gente. Se você não é nossa sogra, você já tá fodre por dentro. Quero ver se vai sair algum presente dessa brincadeira. Ah não, aí, aí, aí. Ela já passou dos limites, a minha senhora. Já passou dos limites, ela. É isso aí, viemos fazer um trabalho o quê? Na iPlace Park Shopping. Isso aí. Aproveita, você não aproveita. Rapaz, vou mostrar aqui pra vocês. Tá lindo, mãe. Olha só. Olha como é que tá a decoração no Natal, viu? Já começou o Natal, viu? Vai. Rapaz, esse Park Shopping aqui é bonito. Fera, né? Rapaz, eu pareço aquele estilozão que agora filma tudo, meu. É, meu. Chegou meu momento, né, cara? Mas, cara, bonitão aqui, hein? Ó. Gostei desse sursinho aqui, ó. Chique. Curizada? Eu já vi decoração bonita aqui no Park Shopping, mas dessa vez os caras extrapolaram, viu? O que é que é isso? Olha só, rapaz. Cara, o negócio tá bonito aqui, hein? Eu nunca gostei de Natal, cara, mas tô achando legal. É isso aí. Pimba. Vamos aqui. Isabela não apareceu ainda. Estamos almoçando. Olha só. Olha quem tá comendo aqui comigo. Acho que eu trouxe pra almoçar comigo. É, mas não deu presente ainda. Não, rapaz, o bom vai ser que depois do almoço eu vou ganhar um presente. O almoço já tá sendo presente, minha senhora. E a Isabela. Cadê o povo? Tem a Isabela também? Sim, gente. É isso aí. É isso aí. Mostra a Isabela pra ela falar que ela cria conteúdo de moda. Cria conteúdo de moda. Moda, dicas. Eu acabei de colocar o arroba dela aqui. E essa é a minha senhora presenteada com um almoço maravilhoso. Não. É isso aí. Malandro nada. Só que eu tenho que gravar stories. Então tá, gente. É isso, né? Chegamos nos Estados Unidos. Estamos em Miami. Não é o destino final. Que nem a próxima cidade é o destino final. Só que, cara, atrasou o voo. Foi cancelado um voo. A gente teve que adivinhar. Estamos na sala de espera de novo, filho. O cartão, filho. O cartão, ele libera tudo, filho. Vai. Olha onde é que nós estamos ali, ó. Usar aeroplane, coisas assim. Coisas assim. Tô falando baixo porque eu tenho vergonha, né, gente? Olha lá, ó. Pimba. Avião, coisas assim. Galera, a gente perdeu um dia hoje. Inteiro. Inteiro. Porque cancelaram o voo. A gente ia chegar lá. A gente ia chegar lá. Nove, dez da manhã lá em Orlando. Vamos chegar agora só às dez da noite. Oito da noite. Não, oito da noite. Ficamos o dia inteiro. Mas fizemos amizades. Conhecemos quem? Paris Hilton. Conhecemos a Paris Hilton, meu. Coloca o trecho aí, por favor. É, vou colocar o trecho que eu filmei. A Marina tentou filmar ela também. Ela sentou do nosso lado, lá na sala. Ip, filho. Tô falando. Faz o cartão. Não vou te garantir que tu vai conhecer a Paris Hilton. Mas a gente conheceu. Simpatíssimo. Roda a vinheta aí, ó. Roda a vinheta da Paris Hilton. Vamos, filho. Vai. Coloca aí. Viu aí, ó. Filmei. Ela sentou do lado. Na verdade, eles... O banco do lado tava com a plaquinha de restrição por causa do Covid, né? Aí tava lotado a sala lá. Aí o cara veio, que é o marido dela. Eu não sabia. Eu não vi ninguém, gente. Na verdade. Aí, na Boa Educação, minha cadeira tava com a mochila, as coisas. Aí eu peguei, tirei e dei pra ele. Virei a cadeira, a gente virou a cadeira pra ele. Foi simpatíssimo. Foi muito simpático. Ele falou uma sequência super rápida que não podemos entender. Não entendemos. Aí vimos. Nos divertimos, porém sem entender. Depois ele falou assim, que bota limpa. Aí perguntou assim, não é amor? Foi essa hora que a Marina... Aí eu olhei pra ela, perfeito assim. Disfarcei, ela compondou. Eu falei, o Guilherme é muito rapido. O Guilherme é mais leve que eu. É, filha. E... Era ela. Sim. Aí a Marina mandou mensagem pra mim no WhatsApp, aí eu li. Falou quem era. E aí, só que assim, a mulher tava com o bonezão, óculos e a máscara. Não tinha como... Não tinha como... Aí ela tirou o papo mesmo. Foi aí que eu vi, né? Ela com a máscara, eu não vi mais não. E os homens, né? É isso. Fomos embora, o cara agradeceu de novo. Achei ele muito erupado. Ela também. Não, é os dois, bem educados. Falam nossos amigos aí. Eu acho, a Marina acha que eles foram educados. Não, não sei. A gente não sabe se eles foram educados ou não, na vida real, não sei. Mas foi educado porque a gente não reconheceu. Tipo assim, eu não falei, ô meu Deus, deixa eu tirar uma foto. Eu fingi que não a reconheci. É, isso aí. Fiquei olhando e pensando, será quem é, né? E ela também fingiu que não me reconheceu. E aí, a gente, ela fingiu que não me conhecia, eu fiz que não conhecia ela. Ou foi embora, ah, já estão indo embora os dois educados. Eu acho. Eu acho que ela falou pra ele uma hora assim, amor, eu acho que esse menino é aquele que fica imitando o cachorro. Eu acho que ela falou isso, eu não tenho certeza. Mas vai ficar na minha memória que ela falou, é isso. 2 minutos e 40, falando da Paris Rio, tô aí, fiá. Ganhou no vlog, né? A gente pegou a foto dela na capa, né, pra dar audiência. É isso aí. Eu tô aí o primeiro, eu tô estando pra Orlando e amanhã começa a viajar, gente. Se Deus quiser, é nóis. O voo pra Inverse. Vamos que vamos. E aí, esse rolo do cancelamento do voo, colocaram a gente na primeira classe, o espaço. Não sei, não. O que é isso, vem, fiá, tamo na primeira classe. Pô, 10 horas de atraso o voo, brincadeira, hein, meu? Mas nunca mais compra. Mas nunca mais compra. Ó, American Airlines, cara, pelo amor de Deus. É só teste, Guilherme, como é assim. Ó, a Várzea. Se você faz assim o disfarce, você fica assim. Só teste. Deixa eu te falar, ó, e o voo aqui vai começar atrasado, sabe por quê? Porque não tinha tripulante suficiente na aeronave. E o da manhã também, tava sem piloto. E o da manhã que foi cancelado estava sem o piloto. Muito boa a companhia. Não é verdade? É isso aí. Chegamos em Orlando, meu fiote. Tamo aqui já pra pegar o carro. Vou filmar só pra vocês terem uma ideia como é que é. A gente não sabe qual que é o carro, tá? É só um tipo de carro. Você escolhe a categoria. A categoria a gente escolheu. O carro a gente não sabe qual vai ser. Agora. Na garagem aqui, fiote. Mustangão. Autos carros. Tudo isso aqui é pra locação. Todos os tipos. Óbvio que eu não vou de mustangão, né, meu? Primeiro que eu não tô com as malas. Tô carregando duas malas aqui no braço, meu pai. Vamos procurar o nosso. Marininha tá lá. Eu tô aqui. Ah, vá. E é isso. Já vou mostrar o carro. Pera aí. A gente escolheu uma categoria de sedã não sei o quê. Gente, tem uma Tucson aqui. E esse é o carro que tinha escolhido. A mulher lá escolheu o 576. E esse é o carro que a gente vai. Ele era sedã ou SUV. E é isso aí. Não era sedã ou SUV. Era só sedã. É, eu queria um sedã também, mas tudo bem. Fazer o quê? Tudo bem. Ela deu esse. Tucson bonitona, né? Bonitona. Vamos aqui, vamos aqui. Esse é o carro por dentro. Espaçoso. Essa é a Marininhas. Bonitão. Bonitão. O carro alto é bom. O carro alto é show. É a Tucson que tem no Brasil. É a Tucson que tem no Brasil. É isso aí. É a nova. Bonitão. Já estamos aqui na estrada. Guilherme dirigindo. Desculpem a imagem horrível, gente, mas tá acabando, tá? A gente tá indo agora, neste instante, comprar uma câmera de vlog. A gente tá procurando um Best Buy. Se a gente achar, nós vamos comprar agora mesmo. Agora eu vou desligar pra ajudar aqui o Guilherme no GPS. Chegamos no hotel. Vamos filmar. Ai, Jesus. Antes do Guilherme bagunçar tudo. Que rapaz bagunceiro, ó. É isso aí. Chegamos, finalizamos o vlog a cá. Já, já. Vou fazer o tour. Ah, perdão. Com licença. Aqui é o Montreal Hotel. Olha o tamanzão do quarto. Gente, olha que bênção. Não tem carpete. Tudo limpinho. Cheiroso. Ó o que que tem aqui. Micro-ondas. Frigo bar. Tem os dois. Tem micro-ondas e cofre. E o Guilherme, ele confunde. Olha só que legal. Divididinho pra você colocar suas roupas. Tudo aqui desse lado certinho. Banheirinho aqui. Certo. Ali o Guilherme. Esse banheiro mesmo. E vocês vão ver nos próximos vlogs. A localização disso aqui é absurda. Fica na International Drive. Tem o Walgreens aqui na frente. Tem o KFC. Isso. É bem pertinho da Universal. Que aliás, é onde nós iremos amanhã, né? É isso aí. E tudo mais. Nós vamos encerrar por aqui. Esse vlog ficou gigante. Chegamos, cara. São nove e meia da noite. Era pra chegar nove e meia da manhã. E no Brasil, duas horas a mais. É, agora é meia-noite já. Quase. Onze e meia. Mas enfim. Eu vou finalizar esse vlog. E amanhã a gente vai começar outro vlog já. E é isso aí, viu? Vamos que vamos. E amanhã a gente vai começar outro vlog já. Roo!